Bom e malta, bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do Dom Diogo hoje tenho para vocês um vídeozinho aqui com a Prozis um vídeozinho de tais de papinha um vídeo que vocês já me pediram um vídeo que eu já fiz mais ou menos eu fiz a lasanha, a base é a mesma chama-se o Ragu e hoje com produtos da Prozis hoje tenho então aqui uma massinha daquela que eu gosto da marca da Prozis tenho o azeitezinho da Prozis tenho carninha moída carninha verdadeira só que é bem congelada para manter a qualidade 700 gramas em cada caixa é qualidade premium é importante carne de vaca é ground-feeded que é a alimentação é free range as boquinhas andam por lá à volta sozinhas, tranquilas, na boa portanto, tiveram uma qualidade de vida tranquila e vieram aqui parar o nosso pacotinho da Prozis, portanto, Prozis sempre com qualidade e minha atenção às suas fontes de alimentos para nós depois tenho aqui uma salsinha fresca tenho uma cebola tenho uma cenoura dois dois pauzinhos de celery que é ai, está uma saia e tenho aqui poupa de tomate em lata desta italiana mesmo portanto, já usei esta marca por acaso aqui no canal e tenho aqui um parmigiano rejano aqui atrás de mim tenho a camera que está a gravar o ângulo para vocês verem e tenho aqui dois tais um para fazer o rango e outro para fazer a nossa massinha e para começar vamos começar aqui uma tendência no meu canal enquanto pelo menos as vezes vou cozinhar em casa e cozinhar assim da parte à tarde que é o caso 2 vejam o que é que vai preparar uma cinzada aqui para o Diogo e o que é que eu vou fazer? vou fazer um gin exatamente como eu fiz no último vídeo porque foi um gin que eu curti milhões estava muito bom mesmo vou usar o mesmo gin podia provar o segundo deles mas como eu gostei imenso do gin pink da full a gente vai usar novamente e vou usar duas medidas como usei da última vez o cheirinho deste gin, esqueça é muito bom andei a dizer ao pessoal a semana toda este foi o melhor gin que eu já provei na minha vida e é ora vamos acrescentar aqui vamos meter aqui umas amorazinhas e a próxima vez vou tentar trazer a ver se arranjas um kit de gin com aquelas valhas com aquelas pimentas e não sei o que já provei mas feito por um barman e ele vai sempre frutos vermelhos limão aquelas saquetas de chá para bebidas frescas eu uso sempre esse agora da água tónica misturar aqui portanto maldinha a nossa ativa o sininho deixa o teu like no vídeo para continuarmos o vídeo a nossa meus queridos recebam ontem para mim eu fui a um barzinho fiz um sunsetzinho provavelmente o último sunset do ano quando está a chuva está uma grande bosta e então apanhei uma ramada apanhei uma carroça quando tinha os bois depois meti-os atrás e uma carroça descomunal nem foi bom lá no P4 na praia foi bem fixe lá com a malta foi e a malta juntou-se assim do nada a malta daqui da 20 foi altamente os legumes já foram previamente lavados então a gente vai começar aqui a cortar os nossos legumes aos bocadinhos e o som para a casca da cenoura vocês já devem ter reparado isso os legumes que eu não estava a fazer com muita muita delicadeza é... corta só e vai é um prato rústico já estou a fazer as neiras nossa senhora e continuando o que eu estava a dizer é... se não me saibes nas redes sociais segue-me o instagram para já é onde eu estou ativo o tiktok eu tenho mas não faço nada para lá não tenho tempo não tenho paciência não tenho imaginação para fazer coisas como os meus amigos fazem não tenho não tenho essa... não é a minha fraia o tiktok gosto de ver quando não tenho nada para fazer tem lá muita coisa de comida só que também lá está o meu conteúdo é para o youtube estar a fazer coisas para o tiktok só me estar a roubar conteúdo ou não mas eu podia aproveitar eu estava aqui e a minha editora a minha querida Cris fazer uns cortezinhos bacanes que já tentamos fazer isso só que nunca avancei com isso agora possível alguém com essa câmera nova e como tenho ali outro a gravar outro ângulo para vocês se calhar até daria por favor aqui com um tripézinho aqui a ver a minha taba se calhar até daria mas como eu até me considero um gajo preguiçoso se calhar já tinha muita área com o caminhão eu não preciso mais se calhar não faço isso vamos aqui avançar com a nossa sevelinha e como vocês veem aqui os meus vídeos ao domingo vou começar a desejar-vos bom fim de semana ou bom início de semana para vocês a semaninha que escorra bem façam as vossas marcações na barbeiria comigo ou com qualquer outro barbeiro que nós estejamos que tenhámos lá disponíveis para vocês sempre bem vindos na Asgard qualquer um é qualquer uma se for assim um corte não diria mais masculino mas mais curto eu por acaso atendo uma rapariga Moraquinha Beach o Carlos também tem uma duas senhoras o Moisés também tem portanto é para todos é para tudo e é para todos Asgard estou aqui a chorar não sei para marcar na barbeira é muito fácil ele tem a aplicação porque eu não estou a mandar mensagens como eu recebo alunos que tipo de serviço forneces até parece que sou alguma sou alguma menina da vida que tipo de serviço ofereces não há em qualquer serviço não há em qualquer serviço não há em qualquer serviço ofereces é super ruim o que é que eu faço? corte o cabelo? olha aqui a wipe já estou aqui a chorar por causa da cebola nossa senhora entretado já estou a fazer as minhas já deve estar a fazer temos aqui o fogo aquece a linha a panela porque a gente vai fritar a carninha a carninha bem congelada portanto se vocês me mandarem enviar a praxe já sabem nos iam o cupom Dom Diogo fora 10% de desconto em tudo no site e oferta no checkout beleza? é nóis recebe as maneiras de tiktok só arranjar-se ao meio-dia assim como fosse fazer rico mas essa é maravilhosa pois sim eu te vou abraço a deus dame a deus eu o fazia só que o que é que eu vou fazer? eu não me chamava isso mesmo esta camara nova o primeiro vídeo que eu gravei aquele vlogzinho lá no modo quase cá eu fiz as maneiras eu não preciso nada de camaras eu pego na camara e grava está bom caio no tom só ver se tem espaço no quarto de memória e ver a outra está feito é meter no modo e siga para mim eu tenho já veis muitos torturais e tal não dá para mim pequenininha bem assim dois paixinhos 350g cada caixa cada saquita vou-vos mostrar outra vez aqui a caixinha caso vocês querem mandar vir esta carne eu já usei da Prozis tem qualidade tem lá muita carne maturadas aquelas carnes que uma pessoa paga pesado de ir ao restaurante ali na Prozis também sinceramente também sou um bocadinho carinhas mas lá está a qualidade ali é garantida podem comprar sem problema nenhum que não se vão arrepender tudo aliás tudo na Prozis tem calitário já comprei mais já comprei máquina de repelação barinha mágica ainda o ajudei para fazer uma sopinha para esta semana já não começou para há muito tempo e o fogo de tempo já está a ficar mais fresco escovo os dentes roupa tudo tudo a produto ora então aqui o fogo já está a aquecer vamos pôr aqui duas bofaradas do azeite para a carne entrar ali e começar a ganhar cor agora e bem malta para já é isto para que queres agora a pança do processo é nóis agora é que neste processo o que é que a gente quer aqui atrás de mim queremos que a carne saia a água toda para começar a fritar ganha cor ganha sabor caramelização e top 2 chamei a live é assim é que se come a mim é nóis ah ou bem humilde qualquer como é que foi? foi da lasanha pessoal ah isto aqui é todas as muitas especiarias ah isto aqui é cominhos numa de uma lasanha pessoal compreendam você cada um tem o seu jeito de cozinhar ok? por muito tradicional que não seja tanto cozinhar só dá sempre o toque nosso toque ok? e não sejam tão tóxicos na internet por acaso no meu canal graças a Deus não tem havido nada demais mas o povo em geral anda muito tóxico aqui em Portugal o pessoal é tóxico demais ok? vocês criticam se tem calma e são criticados por ter calma e por não ter calma o pessoal tem que ser mais mais está-se bem mais mais tranquilo mais tranquilo e estou tudo a falar isto por causa do vídeo que o que Nuna Agonia fez acerca do ciberbullying por muito que digam que não ou que digam ou que não concordem tanto comigo ciberbullying também é a cena de vocês comentarem merda nos comentários se vocês estão para criticar mas for uma crítica construtiva sem grandes problemas chilo mais aceita acata e tenta melhorar em direção a essa crítica construtiva agora se vocês vêm só insultar por insultar ou dizer mal sem nenhuma sem nenhuma razão concreta vejam calabinhos ok? porque é muito fácil escrever atrás de um ecrã e felizmente nunca se passou nada comigo espero que nunca se passe mas eu sei que muita gente atrás não está colado é um herói tem capa mas põe na vida real acalham-se maldiga vamos ser menos tóxicos aqui em Portugal ok? quem me segue e que segue outros youtubers vamos ser menos tóxicos vamos ser só paz e amor ok? não há necessidade de haver tanto vlog aqui em Portugal tenho aí amigos meus do youtube que fizeram e fazem certos vídeos e são praticados quando é um conteúdo replicado aqui em Portugal tem um hate e quando é por exemplo americano tipo vídeo explode ou tem grande feedback e aqui em Portugal quando a gente tenta fazer alguma coisa igual ou parecida é um hate mas vocês se calhar no vídeo que foi feito na América será que até deram o vosso live e comentarmos e tal mas depois quando é aqui em Portugal vocês querem evitar a baixo portanto vamos levantarmos e levantarmos uns aos outros ok? é nóis vamos deixar de ser tóxicos pessoal faz amor não é necessidade disto já agora digam olá Cris olá Cris estou a gravar estou a gravar estou a dorzinho estou a gravar um ragu ok? bem joque a Cris é a minha editora ela faz eventos faz fotografia de eventos casamentos batizados ela é daqui da beira é dali da beira portanto se vocês precisarem de alguma coisa Cris metem aí o teu insta e o pessoal segue aí o pessoal sigam aí a Cris ela trabalha muito bem com edição de vídeo edição de fotos faz assim eventos fotográficos casamentos e tal ela ainda agora nas feiras beijam a moca desta rapariga ela foi de feiras para o Algarve editar meus vídeos da Flávia e do Rolio ok? é de feiras ia para o cavalo que eu deixo a internet e eletricidade e veio do Algarve assim de estalo só de gás Bilaguel vou fotografar um casamento a batizar já então só se vocês precisarem de algum serviço desses que tenham a vontade entre em contato aí com a minha menina Cris é nóis Cris até parece-me a lutar a falar assim com a faca na mão sou descendente de samurai ling-lang lá do Japão nasceu na Coreia do Sul mas depois nacionalizou-se a carinha como vocês podem ver aqui na câmara ajuda está aqui a borbulhar cheio de líquido a cozinhar bem vocês já sabem estas bolinhas que eu estou a tirá-las ao máximo isto para mim um bom ragu molho bolinhesa é feito em 4 horas a cozinhar 4 horas porque tudo que leva assim molhinho de tomate é muito tempo ali muito tempo é para ativar todos os açúcares que o tomate tem naturalmente que é top a carne fica bem macia bem bem macia assim cozinhada tipo eu já fiz uma vez começar a cozinhar o ragu às 2 da tarde e a acabar às 8 da noite só para vocês verem e o sabor vocês cozinhando cozinhando o ragu numa hora ou cozinhando em 4 ou 5 o sabor é olha é completamente diferente e eu estou aqui cheio de calor porque os olhos estão muito desligados o prédio desligou esta merda a porta está fechada para não ver o ramadar eu estou aqui a soar com nenhum cabalo mas vou abrir a janela a ver se não terá aqui um padar fresco senão algum morrer a bafadinho nos olhos pessoal e para tirar estas bolinhas o que é que eu faço? pego aqui nas varas nas varas nas varas e bato, 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 bato ou pelo menos as grandes que vocês tivam a carninha já começa a fritar olha não sei se conseguem ouvir ou menos vocês conseguem ver aqui na câmera eu penso já não está a água ok cheia a gordura da própria carne e eu vou aceito que vou acrescentar ao início esta aqui a carne agora neste momento está a começar a fritar e bem maltem a minha câmera foi abaixo está muito calor aqui eu disse que estava a soar a câmera está nesse queixo ok está muito calor aqui a extração está desligada mas já pus aqui a venturinha espero que não vos incomode em questão de áudio eu penso que não mas pelo menos a mim sabe-me bem que ela está-me aqui a bater nas pernas nossa senhora bom assim já circulo aqui um bocadinho o ar na na cozinha já não está mal eu ainda vou ter um minutinho para o que vai ser a cá pra cá não agora está a fritar agora sim agora sim está a fritar a carninha é um minuto e a jantina já aqui para a tacinha e espalha-lhe ali as leguminosas e está ali falta-lhe um bocadinho não agora vou usar a minha pasta a minha pastinha de alho ok então carninha está um pouquinho mais de azeite e enxergam-lhe os legumes vocês podem ver que a carninha este vídeo tem o apoio nossa grande amiga nossa grande parceria com a qual eu tenho muito muito prazer prótese código de um diogo a 10% de desconto oferta em um check-out tem lá tudo tem comidas roupas utensílios cozinha utensílios ginásia proteínas suplementações tudo e mais alguma coisa o que vocês precisarem para o vosso dia a dia praticamente conseguem me ver através da prótese tudo o que vocês quiserem shampoos cremes chinelos calçado tudo uma das melhores coisas que eu comprei foi isto uma lancheirazinha da prótese como vocês viram no meu último vídeo é top mantém a comidinha fresquinha melhor do que a coutinho tá sabe 10% de desconto em todo o site ofertas no check-out isto aqui já está ali a refogar vocês também querem refogar bem os benossos vegetais soltam o sabor o açúcar deles caramelizam caramelizam mais sabor caramelização é mais sabor metam isto na cabecinha uma colherzinha massa de alho pastinha de alho como vocês quiserem uma coisa que é preciso é vinho não sei se tem cheio sim comprai está aqui a balada da minha soma o pai tinha em casa entretanto podemos adicionar a tecnia misturar tudo botar aqui o tomate meio vinho mexer tudo acrescentar água é para a carne ter quando cozer e neste momento são 5 minutos e um quarto da tarde o pai chega por volta das 8 com 8 e 10 o que quer dizer que isto vai ficar aqui a cozinhar duas horas e meia por aí entretanto podemos temperar o saldinho não muito depois a gente corrige e não tinha infelizmente o meu moinho da Prozis apareceu portanto usamos esta já molida esta vez não vou usar aquelas coisas que usei a última vez vou vou fazer o mais tradicional possível se bem que para pôr um bocadinho isto mais tradicional deveria pôr aqui um bocadinho de manjericão mas não vou fazer porque não tenho porque não comprei é este maldinho para já é isto a carne vai ficar ali a cozinhar durante 2 horas e meia daqui a 2 horas e meia para mim eu estaria aqui com vocês outra vez mas sim eu vou estar cá vou tomar isto para vocês é tipo segundos pronto é já é nóis receba boa e bem voltinha está feito são 7 e meia vou pôr agora a massa a cozinhar já tive a aquecer a água a carne já está aqui feitinha como vocês podem ver aqui na camera foram quase 3 horas aqui a cozinhar a nossa carninha a nossa água já está a forvir lembrem-se salguem sempre a água então vamos lá pôr esta magnífica massa que tem aí na Prozis massa fantástica maravilhosa entretanto eu pôs aqui o fogo fogo mais pequenino no mínimo mesmo ganhar lentamente já adicionei para aí 3 vezes a água sempre a mexer para não queimar o fundo do tacho agora a deixar aqui a ganhar temperatura e em segundos para vocês 10 minutos para mim a gente já se encontra aí para falarmos e experimentarmos o prato novamente ok então uma beijoca até já é bem ótimo está feita a massa vou ligar aqui o fogo vamos drenar a massa sim a água vai embora porque não precisamos dela bastante molho na carne portanto vamos só deitar um pouquinho de nada e aqui o nosso pratinho vamos tirar aqui para uma tacinha a nossa massinha e já ficamos jantados vamos aqui com a nossa água um bocadinho da nossa nosso ragu um pouquinho de molho chegámos-lhe a salsa que estamos aqui picada em cima da mesa para vocês me estão a ver e agora sim agora adiantamos aqui o nosso parmegiano um bocadinho para dar aquela cremosidade a top a faca é fora misturamos tudo envolvemos aqui o queijinho se vocês quiserem quando é para muita gente se vocês quiserem podem fazer tudo na panela cozem a massa espetam a massa lá dentro do molho e está lindo agora aqui metemos a nossa massinha um bocadinho de queijo está feitinho aqui o nosso a nossa bolinhesa não é? está feita uma tradicional italiana à mesma maneira com um toquezinho diferente vamos lá provar aqui a nossa bolinhesa e olha só tenho tempo a massinha é al dente sentes o o aipo sentes a cenoura sentes a cebola sentes o aio sentes o vinho sentes tudo se calhar só tinha metido era mais uma latinha de tomate para então se ficar o sabor do tomate mas o resto e eu já estou jantado já fica e bem malta está feito mais um vídeo aqui do meu ar por voar um vídeo do meu forte é comida italiana nesse caso uma bolinhesa que já tinham pedido nos comentários está feito para vocês sempre aqui desta vez com a parceria da Prozis a fornecer os ingredientes principais os heróis do prato a massa e a carne o resto foram só os acompanhantes já sabem comprem na Prozis código D.Diogo a 10% de desconto e oferta no check out sigam-me nas redes sociais instagram D.Diogo ideias para vídeos tópicos de conversas que vocês queiram que eu tenha aqui com vocês perguntas que eu possa responder perguntem coisas no instagram coisa séria que deu para um gajo conversar com vocês é isso obrigado por subscreverem e ativarem o sininho aqui do canal do D.Diogo comentem deixem o vosso like e é isso está feito meninos é nóis que bonito até ao próximo vídeo fui